Amados, hoje uma das nossas irmãs do nosso ministério que está acompanhando o trabalho desse congresso está acompanhando não presencialmente, mas acompanha através do portal do Silas o pastor Jaco Silas, que é a sua muito digna esposa que está aqui Leisiane, o Silas está cobrindo uma outra festividade do nosso ministério então eles estão trabalhando incansavelmente com as fotografias, com as filmagens e essa pessoa contactou com a minha esposa e a postagem de ontem não colocou, porque o culto sexta-feira foi uma bênção que coisa maravilhosa, pode estar no outro sábado então nós queremos agradecer ao irmão Silas, à irmã Deus possa continuar abençando vocês